Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Guento, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no nosso canal Kambi Kass Play Fala Guento, eu tô aqui, quem fala é o Kelvin Meu Deus Fala galera, aqui quem fala é a Sara E família, estamos aqui pro segundo episódio da nossa série em busca do verdadeiro Herobrine No Minecraft Pocket Edition, na Cid Amaldiçoada-1, né? Verdade, Kelvinho? Aham, e Link E é, ontem nós desencontramos dois L do leak E tá um pouquinho assustador, porque, meu Deus, eu estou escutando barulhos estranhos, Kelvinho, e você? Eu também, porque, ó, parece ter um leak e o Herobrine parece esse barulho Meu Deus, tô ficando muito com fome, dois, meu Dois? Aham, assim, ó, olha Meu Deus, ai Kelvinho, tem comida aqui, pega comida, rápido, come Aqui, ó, tem comida na fornalha, pega Ah, pega muito, bastante, bastante Deixa um pouquinho pra gente, né, Kelvinho, pelo amor de Deus Nossa, eu nem tô com fome Não tá com fome ainda? Não Você não tomou nenhum dano? Eu tô com fome Se não tomar nenhum dano, demora mesmo pra ficar com fome Ai, meu Deus, já tá de noite Eu estou um pouquinho preocupado, Kelvinho, sério Aquela vaca tá muito estranha, olha só, olha pra ela Vê se ela tá com os olhos brancos Se ela estiver com os olhos brancos, pode ser que o Herobrine tenha possuído ela Não tá, não Não tá, não? Não Que susto, pensei que ela estava Meu Deus Você comeu, Kelvin? Eu já comi Tá, eu vou comer também porque eu estou com muita fome Agora fiquei tudo, agora fiquei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Meu Deus do céu O esqueleto, barulho de esqueleto Tome cuidado, gente Meu Deus, eu vou fazer uma espada Papai, ó Preciso de uma espada, oi? A gente tem que encontrar Herobrine Sim Não, quem me bateu? Foi, foi eu, alguém me bateu Não bateu Eu sou mãe que me bateu Ué, foi eu Por que você tá batendo a gente, Sarah? Nossa, a gente tomou um susto, né? Pensei que era o Herobrine, né? Aham Olha, alguém tem carne? Alguém quer carne? Tá assando aqui, hein? Eu tenho, eu tenho carne de porco Você tem carne de porco? Sim Ó, eu deixei mais carne assando Quem quiser carne, pode pegar, ó Tem carne pronta Eu sou dois, porque senão eu vou ficar com fome de novo Vou ficar correndo Cuidado, gente Tem um esqueleto aqui Ele tá aqui fora, hein? Toma cuidado A gente não pode morrer Vale lembrar que não podemos nunca Nunca morrer Família, se vocês gostam dessa série de Minecraft Poxidigil Em família Em busca do Herobrine e Mistérios Não esquece de deixar aquele like zão bolado E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva, né, Kelvin? Aham Ó, gente A gente tem que ficar preparado E junto Pra gente matar o Herobrine É isso aí, Kelvin Só que, é sério Eu tô com medo daquela vaquinha Ela tá espiando a gente, parece Cadê aquele esqueleto lá? Eu não sei Só tô escutando o barulho dele Mas Eu vi que ele tava aqui embaixo Perto da casa Você olhou aqui pela porta? É Ah, ele tá vindo na nossa porta Ai, meu Deus Ai, meu Deus Fecha a porta Fecha a porta Aqui? Aqui é essa da frente que a gente entrou Meu Deus Toma cuidado, gente Toma cuidado A gente não tem armadura Que é o vinho Não vai lá Porque a gente não tem armadura Todo mundo tem espada de pedra Quem não tiver espada de pedra Faz uma espada de pedra E uma picareta de pedra também Mas eu não tenho pedra Eu também não tenho Ai Eita Alguém tem madeira? Eu Deixa eu ver Eu tenho Eu não Deixa eu ver Eu consigo fazer Duas espadas de pedra Eu quero Eu quero Pra mim Pra mim Tá Tá Tem que ter madeira? Cadê, cadê, cadê Quem tá aqui? Tá, Kelvinho Uma espada de pedra pra você Eita E agora Um pra mamãe Tá, mamãe Uhul Obrigado Pronto Obrigado, mamãe Obrigado, papai Agora estamos equipados Cadê o esqueleto? Agora a gente pode matar ele Não, se pareceu Herobrine É verdade Tá A gente não tá equipado Ai Ai, desculpa Você foi Você Você matou eu Não, não te matei não Eu te bati sem querer Desculpa, Kelvin Três Matou eu Kelvin, come Se tá com fome, come Pra sua vida recuperar Ai, o esqueleto desceu lá embaixo É Ele tá na plantação Ah Ai, tá voltando pra cá Ai, meu Deus Cuidado Não sai lá fora Porque não podemos Ai, ai, ai Ele me deu uma flechada Ele me deu uma flechada Que filho da mãe Não acredito que ele fez isso Ai Ele me deu outra flechada Ai Ai, tapei Agora ele não vai me dar uma flechada Ele me acertou duas flechadas Você viu isso, Kelvin? Sim Não parece Erro Brown Esqueleto Caramba Que susto Pensei que eu morri agora E agora Cuidado, gente Cuidado, cuidado Não fica perto da porta Ele tá por aqui, ó Ele tá bem aqui, ó Nossa Tá demorando demais pra amanhecer Alguém tem bastante madeira? Eu não tenho nada de madeira Por que que tá demorando? Olha Eu quero te falar Galera Por que que tá demorando? Porque O Harry Brown Ela quer que fique de noite E o Nick tá bem Pra gente lutar Porque, ó Eles querem Aí depois É muito difícil o escuro É muito difícil o escuro Dá muito medo também, né, Kelvin? É, dá muito medo Se passar um link Se passar um link Não, eles não podem aparecer agora Porque se ele aparecer agora Já era, gente A gente não tem armadura Não temos nada de armadura Olha só Eu vou deixar comida pra vocês Tá amanhecendo Tá amanhecendo? Uhum Olha só Tem carne de porco E carne de vaca Alguém pega Pega três Que é o vinho E deixa três pra mamãe, tá? Tá, eu tenho Eu peguei três Carne de vaca Tá bom Frango aqui Frango Que foi isso, Kelvin? Agora eu vou fazer uma picareta de pedra Eu não tenho mais pedra Alguém tem mais pedra? Não, né? Pedra eu não tenho mais não É que eu não tinha Eu coloquei no banco Eu pensei Esse porco não é olho branco, não? Porco? É porco Eu acho que não Será que ele é? Olha se ele tá com o olho branco Se ele tiver com o olho branco Ele é o Herobrine Não, não Não? Deixa eu ver Então tá Então tudo bem Cuidado que os villagers também podem ser possuídos pelo Herobrine, tá? Se ele tiver com o olho branco Cuidado Ele tá morrendo O esqueleto tá morrendo Cadê ele? Pai, pode aparecer lá agora Cadê ele? Eu acho que Hum Olha só Tem mais vaquinha aqui E tem um monte de comida Isso vai ser muito bom E tem uma plantação ali embaixo também, Kelvin A gente pode pegar um predestão Vai dar um pão Sim Olha só Tem plantação aqui Olha só É o seguinte Quem quer? Eu vou pegar pedra Eu vou pegar uns aqui Você vai pegar o quê? É daqui Então tá Eu vou pegar pedra E cada um faz alguma coisa Eu vou pegar pedra e carvão Ah, pode ser? Se passar o Herobrine Corre, tá? Que a gente vai te ajudar Tá bom Ai, tem uma aranha aqui Cuidado aí Você vai morrer se você morrer Ai, meu Deus Uma aranha Ai, caramba Alguém me ajude Ai, meu Deus Ai Se você morrer já tá Ai, ai Ai, tô na água Ai, caramba Acertei ela Matei Matei Boa Consegui uma teia de aranha Gente Precisamos Urgente De linha Ou De De lã Pra gente fazer cama Urgente Tá, vou procurar então Ovelha Tá, eu vou pegar Enquanto isso eu vou pegar Eu vou pegar madeira Eu vou pegar pedra E vou pegar Carvão também Ai, meu Deus Vai ter uma aranha Bem na água Outra? É Ah Se a gente matar Cadê? Vamos matar ela Vamos matar ela junto Se a gente pegar mais uma A gente pode fazer uma vara de pescar E a gente pode Tentar pescar Uma cela Também não Onde De que cela? Sela Pra gente poder andar no cavalo É mesmo Olha o cavalo aqui Ela tá bem aqui Tchau Aonde? Vai lá na água Não Vai, vai Olha lá Ela tá pra cá Cuidado Não mata ele Ela já tá aí? Não, não tô vendo Cadê? Ela tá bem aqui Sumiu? Ela esqueceu Ela é herberna Não Nossa Ela parece Olha ali Meu Deus Tem uma ovelhinha lá do outro lado também Gente, cuidado Não se batem Tomem cuidado Gente Esse daqui Não parece ser o branco? Acertei ela Eu não pareceu Passa até ela de novo Morreu Boa Espera aí Peguei a linha Tem ferro aqui Você encontra ferro? É Não, boa Cadê? Eu tenho Yes Encontramos ferro Gente Se passar o herberna aqui Ferro Cuidado, gente Me protege, hein Me protege Esse vai ser o herberna ali Peguei a ovelhinha Ai Ai, Kelvin Desculpa Kelvin, você trouxe comida? Seja com fome Come imediatamente Ainda não tô com fome Que estranho isso Isso é bom, Kelvin Isso é muito bom Esse buraco não pode ter um herberna? Pode ter Você quer entrar no buraco? Ai, meu Deus Eu não tenho tocha Não vou entrar ali, não Tá muito escuro Muito escuro mesmo Não quero entrar ali Por quê? Senão você tem medo de herberna? Sim Sim Se ele aparecer Eu vou morrer Eu não quero morrer Eu não posso morrer Ai Toma Vai ficar a vaquinha Isso Matei a vaquinha Se passar um leak Na noite A gente fica assim em casa Ela vai aparecer agora Vai matar esse aqui em mim Não Não vai aparecer agora Não pode A gente tem que ficar muito mais forte A gente não tem espada em mil Mil, duzentos e cem mil A gente pode encantar uma espada muito forte Pra tentar matar eles Olha, tem porquinhos aqui, hein, gente Porquinhos ali na frente Galinha Ai, eu preciso Preciso encontrar carvão Oh, uma ovelhinha aqui Boa Nossa, boa Vem cá Matei Eu já tenho Deixa eu ver Eu tenho Três lã Já dá pra fazer uma cama É Eu tenho uma Uma? E o que é? Eu vi você Eu, nada Nada? Tá, então a gente precisa de mais Cinco lã Pra gente fazer isso Mas lá Lá no baú tem mais uma Ah, você deixou lá? Deixei lá Tá bom Será que tem carvão aqui? Cuidado, gente Tá meio escuro aqui Cuidado, cuidado Ai, meu Deus Opa Não tem nada pra cá Carvão aqui Encontrei carvão Vem ali em cima Aqui, aqui embaixo também Cuidado, gente Não entrem na caverna Aqui também tem Vem na portinha da caverna Cuidado Sete, cuidado com o Herobrine Cuidado com o Herobrine? Sim Ela passou no buraco É verdade E se ela faz E se eu for sozinho Com o Herobrine Eu fiz tocha Fiz tocha, gente Ai, tem ferro aqui Beleza Boa Nossa, daqui a pouco A gente vai conseguir fazer Espada e armadura de ferro Cuidado, Kelvin Cuidado Sai da frente, Kelvin Isso Boa Mais um pouquinho E agora a gente vai ter Bastante ferro Deixa eu ver Eu já tenho Eu tenho um pouco de madeira Eu tenho oito ferros Kelvin Vamos subindo aqui Vamos olhar ali do outro lado Vou colocar uma tocha ali Tem alguém embaixo? Tem eu É, você tava pegando os carvões Né, que tava caindo Gente Peguei seis carvões Gente Oi Mas na verdade O Nick É muito forte também Igual o Herobrine Gente, essa caverna aqui é muito funda Eu acho melhor a gente não ir lá Gente Aqui esse muraco Deve ter o Herobrine Eita A mamãe tá lá do outro lado ainda E aqui tem Não, a gente tá voltando A gente tava vendo que tinha do outro lado Voltamos Já pegou tudo? Gente Vamos lá embaixo, coraja Não, não Não, agora não pode, Kelvin Vou pegar um pouquinho de pedra, gente Gente Esse buraco vai ser um Herobrine? Cuidado, Kelvin Cuidado, cuidado Olha só Eu tenho oito ferros Dá pra fazer Uma picareta Não A gente precisa de mais um ferro Pra gente fazer uma picareta pra cada um Gente Mas a gente tem que encontrar o Herobrine Agora não pode Se a gente encontrar A gente morre A gente tem que ficar mais forte Mais forte Mais forte Mais forte Mais forte Mais forte Pra depois encontrar o Herobrine Pai, isso aqui você vai demorar Mas não tem problema Cuidado Tchau, pai Vai ficar aí Eu vou jogar o Herobrine mesmo Ah, é? Terreno Se o Herobrine aparecer Eu não vou te ajudar também Ah, tá Então eu vou ir junto com você Ah, encontrei mais ferro Boa Que susto Pensei que ia ver Eu encontrei ferro Yeah Gente, ó Mas esse ferro Se a gente Não é ferro Pode estar Ó, a gente Tem que ir no portal Encontrar o Herobrine Porque pode estar tudo É uma terra de Se assim, aquela Ah Não entendi nada Aqui, ó Oi, pessoal Alguém Alguém tem madeira? Eu não tenho mais Eu tenho Ninguém trouxe madeira? Eu tenho Você tem, Kelvin? Eu tenho oito Você tem oito? Sim Me joga madeira, por favor Aqui Aqui Cadê, cadê, cadê? Ali Ah, tá Obrigado Muito obrigado, Kelvinho Eu sou muito inteligente? Você é muito, muito, muito inteligente Legal Yeah Olha só, gente Eu vou fazer aqui Oh Ah, que susto Eu tenho um pouquinho de ferro Você tem ferro? Sim Tem três Sério? Uhum Nossa Então dá pra fazer uma picareta Faz uma picareta de ferro, Kelvin Ferro? Picareta de ferro? Isso Uma picareta de ferro é muito boa Não, não É carvão Esquece É carvão? Kelvinho, você tá me enganando Você está me enganando Olha só, tem treze ferros aqui Vai dar pra gente fazer Dá pra fazer Um Uma picareta pra cada um E vai sobrar um pouquinho de ferro E dá pra fazer uma espada também Mas eu acho que não dá pra fazer uma espada pra cada um Preciso de mais Oi Eu vou subir um pouquinho lá pra ver se ela acha Tá Dá pra pegar madeira, quer dizer Então tá Quando você pega madeira, eu vou iluminando tudo aqui Papai, cuidado com o raro branco, tá? Mãe Tá Kelvin Mãe Onde você foi? Se você morrer Kelvin, me ajuda A gente tá num lugar muito perigoso, hein? Fica olhando Tá Em todos os cantos aqui Se o raro bran aparecer, não corre Achei mais ferro Ok A gente vai conseguir fazer picareta e espada pra todo mundo Tô feliz Só, você também tô feliz Tô muito feliz Oi Ó E se você fizer uma armadura e espada, vamos botar o raro branco? Só depois que a gente tiver com armadura de diamante e encantado Pode ser? Acho que vai demorar Mas não tem problema Pelo menos a gente consegue matá-lo Mas bom, família A gente vai ficando por aqui nesse vídeo Eu espero que você tenha curtido mais um episódio da nossa série de Minecraft em família Em busca do Herobrine E pode aparecer o link também, não é verdade, Kelvin? Então a gente tem que tomar muito cuidado e ficar muito forte, não é verdade? Uhum E manda um beijo e um abraço pra todo mundo Tchau Família, beijo, abraço Dê o like no vídeo Isso Compartilha E não se esquece de se inscrever no canal Que é muito importante, não é verdade, Kelvinho? Sim 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 Família Beijo no coração de todos vocês E vejo vocês no próximo vídeo Fui